Salve a igreja e a paz do Senhor, vamos ficar em pé para agradecer o nome do Senhor, agradecer a Ele por mais uma oportunidade de estar em sua casa. Salve a igreja e a paz do Senhor. 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 Salmo 120. Amém? Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos da língua enganadora, que te será dado ou que lhe será acrescentado, ó língua enganadora. Setas agudas do valente e brazos vivas do símbolo. Ai de mim que peregrino em mesete e habito nas tendas de quedá. Já tenho demais habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles temem pela guerra. Amém? Que a gente possa meditar no início desse salmo que diz assim Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Que a gente venha ver que o Senhor está aqui e o Senhor está nos ouvindo. E como diz um versículo da Bíblia que diz Pedir, pedir, dá-se a usar, né? A gente, muitas vezes, não recebe aquilo que a gente pede porque a gente pede mal. Então, a gente tem que sempre pedir a vontade do Senhor para os nossos filhos, né? Vamos orar para que essa palavra fique em nossos corações. Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Abre a oração, Deus. Cremos que o Senhor está aqui. Cremos que o Senhor está nos ouvindo, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, plantar essa palavra em nossos corações que as que não venham a pecar contra ti, Senhor Deus. Tira de nós tudo que não é filagrado e tudo que nos dá parte de ti, Senhor Deus. Em nome do teu Filho Jesus, eu já oro e te agradeço. Amém. Amém. Eu vou convidar o Pastor Edson para orar os salmos e índios. A graça e a paz do Senhor Jesus e meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Com mais de um domingo, pois estamos aqui. Hoje, culto de missões, né? Onde o Senhor está dirigindo aqui pela irmã Patrícia. E também está lá ministrando o nosso coração e também da nossa irmã Natália. Que Deus abençoe a todos que nos visitam nesta noite. No nome do Senhor Jesus. Eu convido você a louvar comigo 302. Deixa o sol em ti nascer. 302. 302. Então, se você tiver um livrinho aí do salmozinho aí perto de você, você pode estar adorando o Senhor nesta noite com o salmozinho 302. Amém? Amém. Deixa o sol em ti nascer. Mendo tem que o inimigo vai vencer. Mendo tem que o inimigo vai vencer. Pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa o sol em ti nascer. Deixa o sol em ti nascer. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa a luz entrar. Deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar Deixa o sol em ti nascer Abre o coração e deixa Cristo entrar Deixa o sol em ti nascer Queres ir andando alegre para o céu Ignorando todo medo e tenso o véu Abre o coração e deixa Cristo entrar Deixa o sol em ti raiar Deixa a luz do céu entrar Deixa o sol em ti nascer Abre o coração e deixa Cristo entrar Deixa o sol em ti nascer Deixa a luz do céu entrar Deixa o sol em ti nascer Abre o coração e deixa Cristo entrar Deixa o sol em ti nascer Sabe irmãos, esses dias a minha casa muito úmida E alguns dias de chuva E eu acordei pela manhã e vi aquele clarão Aquele sol Muito bom E a gente corre e abre a janela Porque a gente quer que o sol entre em nossa casa E como foi bom abrir a janela E ver aquele sol, aquela luz entrando na minha casa tão úmida Mas aqui estamos falando de uma luz ainda maior Estamos falando da luz Que criou o céu e a terra Que criou o sol Estamos falando da luz Que deu luz aos homens E deixa a luz do céu entrar E essa luz é Jesus Amém? Amém Que Deus abençoe a sua vida Se você ainda não abriu o seu coração Se você ainda não entregou a vida a Jesus Pense nisso Porque a Bíblia diz que Todos os pecados Todos os pecados estão afastados de Deus E a Bíblia diz que Jesus É a luz do mundo Jesus é aquele que pode nos tirar das trevas E nos trazer para a sua maravilhosa luz E ele somente Amém Glória a Deus Vamos continuar o momento de louvor Com as auxiliadoras Estarai tomando dois louvores A tua luz A tua luz A tua luz E a luz A tua luz Obrigado. Saudamos a igreja na paz do Senhor. Amém. 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 Veio que Tu és a vida Veio que não há um igual a Ti Jesus, eu preciso de Ti Não há um igual a Ti Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Veio que o meu mundo tem as mãos Nada é impossível para Ti Nada é impossível Nada é impossível para Ti Veio que o meu mundo tem as mãos Veio que Tu és a cura Veio que é tudo para Ti Veio que Tu és a vida Veio que tu és a vida Veio que tudo por Ti Veio que tu és a vida Veio que tu és a vida Veio que tu és a vida Glória a Deus. Tchau, tchau. 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 Grande és pra mim, pra gastar o teu refúgio e se faz com o teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim, que meu Deus está no teu coração. Vive nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sempre posso prosseguir. E mesmo quando eu vou chorar, as minhas águas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração. Todos que choram, venham a cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Misericórdia é a parte do Senhor. Misericórdia é a parte do Senhor, e mesmo quando eu vou chorar, as minhas águas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração. Misericórdia é a parte do Senhor, e mesmo quando eu vou chorar, as minhas águas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração. Misericórdia é a parte do Senhor, e mesmo quando eu vou chorar, as minhas águas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração. Misericórdia é a parte do Senhor, e mesmo quando eu vou chorar, as minhas águas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração. Misericórdia é a parte do Senhor, e mesmo quando eu vou chorar, as minhas águas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração. Misericórdia é a parte do Senhor, e mesmo quando eu vou chorar, as minhas águas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração. Misericórdia é a parte do Senhor, e mesmo quando eu vou chorar, as minhas águas serão, para regar a minha fé, e consolar meu coração. Misericórdia, Misericórdia É Sônia Son Tuftos Amém. 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 que vocês não serão feitas. Bom dia a todos. Salve a igreja do Papai do Senhor. Amém. Vamos orar. Santo Pai, querido Deus, quero te agradecer mais um momento pela tua presença, por estar aqui na tua casa, reunido com os irmãos, tudo pelo teu santo nome. Quero te pedir, sem imprensa, para as pessoas que desivaram, que ofertaram, também para aqueles que não puderam desivar, não ofertar, Senhor, que o Senhor possa estar no porto de emprego, possa estar abençoando essas pessoas. Por isso, que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora vamos para o momento da palavra. em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Amém. Eu vou convidar a irmã, a irmã, a irmã, a irmã, a palavra, para trazer a reflexão dessa noite. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado, seja o teu nome. Aquele irmão, Deus, obrigado por estarmos aqui, enfocados, para te adorar, te exaltar, conhecer cada vez mais de ti, e que venhamos verdadeiramente a ter um relacionamento contigo. Pai, querendo, amado Deus, eu te peço pela mensagem, que o Senhor venha abrir nossos corações para recebê-la, que venhamos recebê-la e guardar, para que venhamos aprender, e nos edificar, e não pecar contra ti. É assim que eu te oro e agradeço em nome do Santo Filho de Deus. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Amém. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Boa noite também a todos que estão lá e pelo Facebook, que a gente possa estar agora abrindo nossos corações para estar ouvindo a palavra do Senhor, e como diz a palavra dele, né? Que a gente não só ouça, mas também que a gente possa estar praticando. Amém? Amém. Eu vou pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. Eu vou ler apenas o versículo 7. Amém. Vamos ler todos juntos, já que é só um versículo? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Amém. Vamos orar pela palavra? Santo e Eterno Deus, graças te damos, ó Senhor, pela tua maravilha, pelos teus feitos, ó Pai, que agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por estarmos aqui presentes, ó Senhor, para mais um dia ouvir a tua santa palavra. Fala conosco, ó Senhor, que o Senhor possa estar falando nos nossos corações, que a gente possa estar prestando atenção na tua santa palavra. Obrigada, Jesus, por esse versículo lido, que o Senhor possa estar nos ensinando, ó Pai, a tua vontade neste momento, que a gente possa estar ouvindo a tua palavra e praticando, em nome do teu Senhor amado, Jesus. Amém. Não sei se os irmãos prestaram um pouco de atenção, mas esse versículo já foi lido nesta noite, e ele é lido todos os nossos cultos, pelo menos pelo que eu sei, todos os cultos aos domingos. Esse versículo é lido no momento de dízimos e ofertas. A gente sempre lê esse versículo antes de estar tirando os dízimos e ofertas. E a gente vê, né, que é isso realmente também que ele fala, quando ele diz, cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama a vida com alegria. E hoje, hoje é um culto de missões, né? Sempre o terceiro domingo do mês, a gente está tirando um domingo para estar fazendo um culto de missões, para estar falando um pouquinho sobre missões. E eu já trouxe, acho que foi mês passado, falando sobre missões também. E no estudo do mês passado, eu trouxe falando um pouquinho sobre o amor, né? Eu atribuí um pouquinho de missões, atribuí o amor, né? E eu quis mostrar aqui para os irmãos que fazer missões na pandemia, né? Nesses tempos difíceis que nós estamos, é ter amor ao próximo. E é isso que Deus quer de nós, que somos missionários, de nós que já aceitamos a Cristo. Ele quer isso de nós, que a gente possa amar ao próximo. E através desse amor, a gente também possa falar da palavra de Deus, né? Que é levar uma saída, né? Que é levar luz para aqueles que estão na escuridão, né? Que é levar uma saída para aqueles que não encontram, né? O caminho certo. Então, que a gente possa ter amor. E hoje, para falar sobre missões, eu quis falar, né? Sobre dar ou doar, né? Que seja qualquer palavra que a gente queira usar nesta noite. Eu quis trazer um pouco dessa palavra. Agora, quando a gente lê esse versículo 7, a gente começa a entender e a gente pode pensar que é só em questão a dízimos e afeitas. Mas, quando eu estava lendo esse versículo, eu também quis atribuir esse versículo para o lado de que a gente também possa doar o nosso tempo ao Senhor. Que a gente possa também doar o nosso tempo fazendo missões. Que a gente possa doar o nosso tempo, né? Cumprindo o ruído do Senhor nas nossas vidas. Então, não é... A gente sabe que a gente também está aprendendo aqui na igreja que é também, é bíblico, né? Dar dízimos e ofertas. Porque, graças a Deus, é assim que a igreja pode estar de portas abertas, né? Para poder... É assim que o pastor consegue, né? Pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz. É através dos dízimos e ofertas. Mas a gente também olha para o lado da ajuda. A gente tem a irmã Patrícia com a ajuda na limpeza da igreja. A gente pode olhar para o lado do irmão que ajuda a cuidar do som, né? Como o pastor fala, a gente pode olhar para o lado do irmão que fica na portaria recebendo os irmãos que estão chegando na igreja. Tudo isso faz parte, né? De se doar, de doar um tempo para fazer missões. Tudo isso faz parte de missões. Tudo isso faz parte da igreja do Senhor. O que Ele quer que a gente faça. E para completar um pouquinho mais esse versículo que a gente acabou de ler, eu queria ver com os irmãos uma história, né? Na Bíblia. Eu quero que os irmãos estejam abrindo o livro de Atos. Eu quero que os irmãos abram o livro de Atos, capítulo 5. Não sei se várias pessoas já conhecem essa história, mas pelo que eu acho, eu creio que várias pessoas conhecem essa história porque ela é uma história bem lida, bem falada. E a gente começa a ver no Novo Testamento que eu vou trazer essa história agora falando de Ananias. Alguém já ouviu falar sobre a história de Ananias e Safira? Eu acho que várias pessoas já ouviram, né? Falar dessa história de Ananias e Safira. E eu vou trazer um pouquinho dessa história deles. E assim, a gente começa a ver no Novo Testamento que é essa palavra, esse nome Ananias é uma palavra bem usada, é um nome bem usado naquele tempo. A gente vê bastante pessoas com o nome de Ananias. Não era só ele. Mas, em primeiro lugar, eu quero trazer um pouquinho dessa história deles para que a gente venha entender um pouquinho mais sobre o versículo que eu acabei de ler. Os irmãos que encontraram? Vamos ler do versículo 1 até 11. Diz assim, Entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade mas, em acordo com a sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como pôs a citar-te no coração este designo? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram a teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Então, eu quis tratar esse texto, falando sobre Ananias e Sáfrias, porque tem bastante a ver com o versículo que a gente acabou de ler, falando em doar, né? E a gente vê aqui a história de Ananias e Sáfrias, eu vou resumir um pouco para os irmãos que não entenderam. A gente vê aqui duas pessoas, um casal, que naquele tempo, antigamente, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os apóstolos, os discípulos, eles precisavam muito de doações das pessoas que viviam ali naquele tempo. Porque era através dessas doações que eles podiam vir para as ofrecidades e pregar o Evangelho. Era assim que eles eram sustentados. E várias pessoas que tinham terrenos, que tinham terra, várias pessoas, o que é que elas faziam? Aquelas pessoas que acreditavam, né, em Jesus, que tinham ressuscitado, que acreditavam na pregação dos discípulos de Jesus. Elas pegavam as terras que eles tinham, vendiam, e o dinheiro dessas terras, eles pegavam e doavam, né, davam aos discípulos de Jesus para que esse dinheiro eles pudessem usar para sobreviver e poder ajudar eles a ir para o Evangelho. Né? Então, o que foi que aconteceu? É... Ananias e Sáfrias fizeram a mesma coisa, tinham uma terra, e eles pegaram essa terra e queriam vender, né, dizendo que eles que iam dar todo o valor que eles tinham vendido, eles iam doar tudo aos discípulos, né, eles diziam que iam fazer isso. Só que aí, entre eles e os depois que venderam, se conversaram e decidiram que só iam dar metade do valor e iam dar o restante aos discípulos. Mas para os discípulos, eles tinham dito que tinham vendido por tanto. Só que era mentira, eles tinham ficado com a metade do valor e eles não tinham dado tudo, né? Aí a gente vê que... e aqui a gente começa a ler, né, essa história, a gente vê que... a gente começa a poder até se perguntar, mas por que eles morreram? Porque vocês viram aqui que primeiro ele morreu, né, e em seguida a resposta dele morreu. Por que eles morreram? A gente começa a se perguntar, será que foi porque eles só deram a metade do valor? Eles não podiam não ter dado a metade do valor. Mas a gente começa a observar aqui direitinho no texto que eles não morreram, não foi porque eles doaram a metade do valor. Ali eles não tinham... em momento nenhum a gente lê aqui no texto os discípulos dizendo assim, se vendeu por mil, tem que dar os mil. Ou se vendeu por mil, tem que dar quinhentos. Não. Em momento nenhum a gente vê os discípulos dando uma ordem que eles tinham que dar aquele valor ali total. Agora, né, não estava simplesmente naquele valor, né, o erro não estava ali. O erro estava na falta de sinceridade do serviço cristão. Porque a gente vê aqui, ó, lá no versículo 3, o que é que o discípulo diz? Diz-se Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, então, aí estava o real motivo da morte de Ananias e de Safira. Eles mentiram, não foi ao homem, eles mentiram ao Espírito Santo, né, eles mentiram, querendo colocar a imagem de Deus e o nome de Deus, e eles estavam ali querendo mostrar uma imagem santa. Infelizmente, é o que a gente vê muito hoje em dia, né, a gente vê isso muito hoje em dia. Pessoas que não fazem de coração, não fazem, né, com alegria, como diz no versículo que a gente leu, mas fazem simplesmente para mostrar serviço para as pessoas, querendo agradar o homem, mas a Bíblia diz que o galardo, eles vão receber dos homens e não de Deus, amém? Então, o problema não estava lá no dinheiro que eles quiserem dar, não era isso, o problema estava porque ele mentiu para o Espírito Santo, né, e mostrou aqui no versículo também que essa influência foi influência de quem? De Satanás. Infelizmente, eles abriram uma brechinha, né, para algo errado, e deu espaço para que o inimigo, né, fizesse isso, o Senhor acabava confundindo eles e eles fizeram isso, né, mentiram ao Espírito Santo. A gente vê aqui, né, a vareja de hipocrisia, né, querendo manter uma imagem falsa, uma imagem de santidade, eles estavam querendo manter. O problema não estava no valor, né, no dinheiro, o problema estava na conduta deles dois perante o Espírito Santo. E tem um versículo que diz assim que é o Deus, nosso Deus é o Deus que tudo vê e o Deus que tudo conhece. Então, como é que eles queriam mentir para o Deus que tudo vê e o Deus que tudo conhece? Não é verdade? Eles não pecaram por ficar com a parte do valor do dinheiro da venda, né, mas eles pecaram porque eles mentiram ao Espírito Santo. Eles queriam mostrar uma santidade exteriormente diante das pessoas. A ação não foi movida pela generosidade e o caminho para esconder o coração não generoso, né, tudo está diante de Deus, tudo está exposto aos olhos de Deus. Ontem, hoje e para sempre, a gente não consegue esconder nada de Deus. A gente pode tentar esconder de quem for, do pastor, do irmão, do pai, da mãe, mas a gente, felizmente, a gente não consegue esconder nada do nosso Deus porque Ele é um Deus que tudo vê, um Deus que tudo conhece, conhece. Então, a gente vê também aqui nesse versículo, a gente pode ver aqui nessa história e lembrar daquele versículo que diz o salário do pecado é a morte. Vocês já ouviram esse versículo? A gente pode ver esse texto que é essa história de Anandias e Safira e ver que Deus Ele não se contradiz, né, e lembrar desse versículo que diz o salário do pecado é a morte. e tem situações que esse salário, essa morte vem imediatamente e foi aqui nessa história de Anandias e Safira que essa retribuição Deus deu imediatamente. Mas se Deus fez isso, Deus sabe o que Ele faz e com certeza se Ele fez isso é porque Ele viu que não tinha arrependimento. A gente vê lá no versículo perguntando mais uma vez para Safira ver se ela ia concordar com o que ela tinha feito e mesmo assim ela vai e ela podia ter dito né, não eu me arrependo não era que eu ia ter feito isso com o meu marido mas a gente não fez arrependimento dela a gente vê ela dizendo foi, foi, portanto em momento nenhum ela desistiu ela se arrependeu do que ela tinha dito ela disse não, eu venho portanto e a gente vê que eles dois eles tinham livre arbítrio para escolher eles não eram as terras primeiramente eram deles e a gente vê aqui que eles tinham a opção de manter a propriedade se eles não quisessem vender eles não precisavam vender eles não estavam sendo obrigados a vender aquela terra eles poderiam também vender e doar tudo eles poderiam vender aquela terra e dar tudo aos discípulos eles também poderiam vender e não doar porque as terras eram deles eles poderiam muito bem eu vou vender mas eu não vou dar nada e eles também poderiam vender e doar só a metade do valor porque aquelas terras eram deles eram a propriedade deles mas eles tinham livre arbítrio a gente vê aqui lá no início Pedro dizendo assim lá no versículo 4 se vocês quiserem conferir conservando a tua aventura não seria teu Pedro estava dizendo se tu não quisesse vender não era tua não tinha uma sendo tua você poderia não querer vender depois ele disse e vendendo não estaria em teu poder porque se mesmo que ele quisesse vender não quisesse doar ele tinha ali aplicar o ventre para fazer aquilo mas o problema estava na mentira que Annalise e Safira cometeram o problema estava ali ele disse como coisa sentaste no coração este designo não mentisse aos homens mas a Deus então o problema está aí o problema não estava exatamente no ter doado só a metade do valor o problema estava porque ele queria zumbar o nome de Deus ele queria dizer que estava fazendo uma coisa sendo que não estava ele queria mostrar serviço ele queria se mostrar pessoas cristãs que cumprem a palavra fazem tudo certinho mas estavam se escondendo naquela aparência de santidade porque não era uma aparência verdadeira não é? então eu quis trazer esse texto desse texto de Annalise e Safira porque tem muito papel nos dias de hoje porque a gente para ser missionário para a gente levar um versículo para a gente pregar a palavra do Senhor a gente tem que ter muito cuidado né? e essas histórias bíblicas eu gosto muito de trazer porque nos ensinam muito ensinam bastante para a gente né? e isso a gente vê que já acontece desde eu mando muito antes né? foi no novo testamento mas faz muito tempo e infelizmente a gente vê muitas pessoas mesmo nos dias de hoje querendo mostrar uma aparência falsa né? uma aparência que não é verdadeira e infelizmente quando for no dia do juízo Deus vai dizer aquele versículo que diz lá em Mateus é nunca vos conheci apartados de mim aqueles que praticam a iniquidade né? porque para Deus Deus não quer uma aparência mentirosa Deus quer uma pessoa que esteja fazendo o índice dele de coração como ele disse lá no primeiro versículo que eu li né? não com tristeza mas com alegria é assim que Deus quer que nós missionários nós discípulos do Senhor é assim que ele quer que a gente leve a palavra dele com amor e também com o índice dele que a gente possa se doar de coração se for para contribuir que é com os dízimos é o peito que a gente contribua mas se for para a gente contribuir com um quilo de alimento e colocar na cestinha do amor que a gente também contribua mas se for para a gente ajudar na limpeza da igreja ajudar na caixa de som tudo isso faz parte da causa do Senhor de ajudar no índice do Senhor né? de ajudar missões não é verdade? e não acaba por aqui não quando eu falei no início da que eu comecei a falar da história da Ananias eu perguntei para vocês se vocês conheciam a Ananias e algumas pessoas disseram que sim mas aí não tem história como eu disse lá no início antigamente esse nome ele era muito comum muitas pessoas usavam esse nome Ananias mas eu percebi uma coisa que essa história de Ananias é uma história muito conhecida mas que quando a gente vai mais lá na frente lá em Atos mais lá na frente a gente vê outra história de outro Ananias só que pelo menos para mim é uma Ananias que assim não é muito falado pelo menos eu nunca tinha ouvido falar eu não conhecia ainda e eu gostei muito da história dele também tem muito para a gente aprender nesta noite e eu queria que os irmãos abrissem lá na frente é o mesmo livro de Atos por alguns capítulos a gente vai lá para o capítulo 9 capítulo 9 que eu vou ler a partir do versículo 10 que também está falando de um Ananias mas não é o mesmo tá é outro Ananias é um Ananias diferente eu quis trazer para que a gente possa ter um pouquinho né que a gente possa discernir né vidas que a gente possa discernir propósitos o nome é o mesmo mas a gente vai ver aqui uma produta totalmente diferente tá vamos ler todo mundo a partir do versículo 10 eu vou ler até o versículo 19 diz assim ora havia em Damasco em Damasco um discípulo chamado Ananias disse-lhe o senhor numa visão Ananias ao que respondeu eis-me aqui senhor então o senhor lhe ordenou dispõe-te e vai na rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo a veridade de Tarso pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e ou-lhe as mãos para que ele se recuperasse a vista 13 Ananias porém respondeu senhor de muitos tinha ouvido a respeito desse homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome mas o senhor lhe disse vai porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis como perante os filhos de Israel pois eu lhe mostrarei quando lhe importo sofrer pelo meu nome então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos dizendo Saulo irmão o senhor me enviou a saber do próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo imediatamente lhe caíam dos olhos como como que umas escamas e tornou a ver a seguir levantou-se e foi batizado e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos amém pronto como eu havia dito a gente vê aqui mais uma história de um Ananias né o mesmo nome mas com condutos totalmente diferentes com uma vida totalmente diferente e para resumir um pouquinho dessa história para quem não entendeu é que aqui também inclui a história de Paulo Paulo eu já trouxe até uma vez para a igreja falando um pouquinho sobre Paulo Paulo ele era um perseguidor da igreja né ele perseguia os discípulos de Cristo todos aqueles que pregavam a palavra do Senhor Paulo ia perseguir matava prendia a todos que ele encontrasse pela frente né e aconteceu que um dia Paulo indo atrás dos discípulos de Cristo Paulo indo perseguir né aqueles que lembravam a palavra de Deus Paulo escutou uma voz que a voz era a voz de Jesus Cristo e imediatamente Paulo caiu por pena e uma luz muito grande fez com que Paulo não enxergasse mais nada e Paulo no momento ficou sem ver né mas nessa frase que Jesus falou Jesus disse assim para Paulo Paulo por que me percebes porque Paulo ele era um perseguidor da igreja que matava todos que ele encontrasse prendia né ele não gostava das pessoas que levavam a palavra de Deus e Jesus perguntou para Paulo Paulo por que me percebes porque para Jesus perseguir o povo dele é como se estivesse perseguindo a ele próprio né então Jesus perguntou Paulo por que me percebes mas aí Jesus queria Paulo como um discípulo também que pregasse a palavra né e o que foi que Jesus disse Paulo vai a tal lugar que quando chegar lá vai ter um homem que vai fazer você você enxergar novamente e foi isso que Paulo fez Paulo foi a esse lugar e foi aí que Ananias esse Ananias a história que a gente está ouvindo agora escutou a voz de Deus como diz aqui em uma visão né ele ouviu Deus dizendo assim Ananias né e aí começa toda a história dele porque foi Ananias que foi de encontro com Paulo então ele escutou uma voz e ele disse Ananias a gente começa a ver aqui que essa história é muito pouco conhecida e quando a gente lembra de ser muito pouco conhecida a gente começa a pensar o quanto a gente é cobrado quando a gente faz coisas ruins a gente pode começar a analisar isso por que eu estou dizendo isso porque eu comecei a perceber que aquela história de Ananias e Safira que a gente leu é uma história muito conhecida né que a maioria das pessoas conhece sendo que é uma história para a gente aprender mas para a gente aprender o que não fazer né o que não fazer e a gente vê aqui uma história belíssima de uma pessoa que servia ao Senhor mas uma pessoa que não é tão conhecida né a gente não ouve falar tanto dessa história de Ananias e eu quis trazer esses dois exemplos para a gente ver o quanto a gente é cobrado quando a gente faz algo de ruim e algo de errado não é é mais visto né mas mesmo assim a gente não pode desistir porque a gente é como já disse aqui no início o nosso galardão não vem dos homens né vem de Deus então a gente não pode esperar que a gente faça algo de bom né para que as pessoas digam como fulano é eita fulano vai para o céu eita esse e aquilo não não é dessas pessoas que a gente tem que esperar o galardão e sim de Deus então isso nos mostra que não importa se a história é bem vista se você está sendo bem visto pelas pessoas não importa o que importa é que Deus sabe ao seu respeito né mas que a gente possa continuar fazendo coisas boas independente de quem veja ou não que a gente possa continuar sendo pessoas boas e continuando é está fazendo mais ou menos um resumo aqui da vida né do irmão Ananias e de Paulo essa carta aqui em Atos 9 isso aqui foi Paulo que escreveu gente isso aqui foi o testemunho que Paulo estava dando falando sobre Ananias isso aqui foi o testemunho dele que ele estava dando e ele começa a gente começa a ver que Ananias era uma pessoa boa né que Ananias era uma pessoa íntegra uma pessoa correta porque Paulo ele já começa falando bem de Ananias ele diz assim um homem chamado Ananias piedoso conforme a lei tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam veio procurar-me e quando se junto a mim disse Saulo irmão recebe novamente a vista nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele isso aí é lá no final gente então a gente já começa a entender que Ananias era uma pessoa boa pelo testemunho de Paulo que ele começa a dizer né que ele era uma pessoa íntegra piedosa andava conforme a lei e então a gente vê que quem está explicando tudo isso foi Paulo né e quando a gente vai lá para o versículo 10 a gente começa a ver a gente vai poder começar a tirar um pouco um pouco de lições que a gente pode aprender aqui nessa história de Ananias ele tem algumas lições para a gente ensinar e são poucas lições rapidinho acaba mas que você possa prestar atenção porque são lições muito valiosas para a gente que leva a palavra para a gente que Deus está dando a ordem né da gente levar a palavra do Senhor para o próximo então que a gente possa estar percebendo essas lições aqui no texto a primeira lição que a gente pode ver aqui no texto é o quanto Ananias tem intimidade com Deus por quê? porque a gente vê que Ananias ele viu ele teve uma visão né ele ouviu Deus dizendo Ananias então a gente vê o quanto Ananias ele tinha intimidade com Deus e ele ele conseguiu discernir a voz de Deus ele se relacionava pessoalmente com Ele e lá em João 10.4 alguns versículos que falam sobre isso sobre intimidade com Deus lá em João 10.4 diz Jesus ensinou que as suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz lá em João 10.14 diz eu sou o pastor conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim lá em Hebreus 10 do 19 ao 22 diz pela mediação de Jesus qualquer discípulo pode entrar na presença do Deus vivo para adorá-lo ouvi-lo e ficar com ele por meio de oração e falar com ele por meio de oração lá em Mateus 6 6 todos nós podemos ter o nosso quarto de escuta então aqui quer nos mostrar que a gente dependente né das circunstâncias aqui quer nos mostrar que a gente pode fazer como Ananias e ter uma intimidade com Deus a gente pode entrar no nosso quarto e orar a Deus se a gente tem vergonha de levar uma palavra um versículo para o nosso irmão se a gente tem vergonha de dar um conselho ou medo a gente pode entrar no nosso quarto orar ao Senhor e pedir a ele discernimento porque assim como ele fala falou com Ananias ele também fala conosco através da Bíblia dele da Bíblia da palavra dele ele pode falar conosco e é isso que ele quer que a gente tenha intimidade com ele em segundo lugar a gente pode observar na história de Ananias que ele tem disponibilidade para a missão e isso é um ponto muito importante para a gente que já aceitou Jesus e que agora somos missionários dele nós temos que ter disponibilidade para a missão e a gente vê o que foi que Ananias respondeu quando Deus falou Ananias olha o que ele disse eis-me aqui Senhor a gente vê que quando ele responde eis-me aqui ele está colocando à disposição de Deus o que Deus disse ele ia fazer ele ia cumprir ele estava se colocando à disposição e quando Deus fala conosco ele fala para nos orientar para nos consolar para nos encorajar mas ele também pode falar com a gente para nos chamar à missão né que é a missão de pregar o evangelho pregar a palavra do Senhor assim como assim como aconteceu com Ananias a resposta que ele deu revela a atitude de submissão né revela o quanto ele era um discípulo de Jesus revela a submissão dele ao Senhor e isso mostra também que é o segredo de uma vida cristã vitoriosa e feliz né ter disponibilidade como diz na palavra do Senhor primeiramente né que a gente possa estar fazendo as coisas para o Senhor colocando em primeiro lugar as coisas dos céus né e em segundo lugar as outras coisas o Senhor vai acrescentar então que a gente possa ter disponibilidade porque a gente tem disponibilidade para tanta coisa a gente tem tempo para ir trabalhar a gente tem tempo para ir à escola a gente tem tempo para ir conversar com um amigo com uma vizinha a gente tem tempo para mexer no celular mas muitas vezes a gente não tem tempo de ir à igreja ouvir a palavra do Senhor muitas vezes a gente chega o momento de ir para a igreja ah hoje eu não vou não porque eu tenho que fazer isso sai colocando em pensilhos sai colocando coisas à frente da casa do Senhor à frente de ouvir a palavra então aqui esse texto de Anandias nos mostra que ninguém sabe o que Anandias estava fazendo né se ele ia poder fazer outra coisa ou não mas quando Deus falou com ele ele disse ele vem aqui ele diz eu estou pronto mano o que é que o Senhor é como se é como aquela história que aquele versículo que eu li de Isaías quando quando Deus estava falando com Isaías ele disse e agora né e agora o que é que nós vamos fazer e Isaías foi e falou para ele eis-me aqui envia-me a mim isso mostra disponibilidade isso mostra o quanto a gente está colocando as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida então em segundo em primeiro lugar ter intimidade com Deus em segundo lugar a ter disponibilidade para a missão e em terceiro lugar que a gente possa ter obediência a ele que a gente possa ter obediência ao mestre a gente vê que ele começou a dar instruções para a mania do que a mania tinha que fazer aonde ele deveria ir né quem ele deveria procurar ele deu todas as instruções mas a gente tem que dizer que era uma missão muito difícil por que era uma missão muito difícil por que aí a gente começa a analisar por que era uma missão muito difícil pelo menos para mim eu acho uma missão muito difícil e Ananias também achou uma missão muito difícil ele começou a se questionar e a questionar a Deus ele começou a dizer lá no versículo 13 quando Deus falou que ele deveria ir até Paulo procurar por Paulo olha o que foi que Ananias disse lá no versículo 3 Ananias porém respondeu Senhor de muitos tem ouvido a respeito desse homem quanto mal esteem feito aos teus santos em Jerusalém e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para aprender a todos que invocam o seu nome olha a preocupação de Ananias e era uma preocupação real ele estava preocupado ali com razão por que? porque eu falei aqui no início para vocês que Paulo era o que? um perseguidor da igreja Paulo matava os cristãos Paulo perseguia preguia aí chega Deus e diz Ananias vai até Paulo pregar para ele para que ele também fique curado da sua cegueira aí o que foi que com certeza Ananias começou a pensar pronto eu vou pregar para um perseguidor da igreja que mata que prende ele pode fazer a mesma coisa comigo é ou não é? nós como pessoas imperfeitas com certeza iam pensar logo dessa maneira né? meu Deus o que eu vou fazer lá? será que eu vou voltar? não sei nem se eu volto né? eu mais eu vou obedecer eu vou fazer o que o senhor está mandando mas veio aquela preocupação Ananias ver a preocupação de que aconteça alguma coisa pelo que pelo histórico né? que de Paulo o histórico dele não era dos melhores então era por razão que Ananias estava preocupado só que aí a gente vê a resposta que Deus deu a Ananias quando Ananias começou a fazer esse monte de perguntas Deus falou assim mas lá no versículo 15 mas o senhor lhe disse vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e bem como perante os filhos de Israel aí a gente olha lê esse versículo e para para meditar que a gente não sabe de nada a gente olha esse versículo e para para imaginar e lembra começa logo a lembrar daquele versículo que Deus disse vai pregar a toda criatura porque a gente não sabe quem é que vai se converter e quem não a gente vai começar a lembrar que a gente fica com medo que a gente fica preocupado que muitas vezes é uma pessoa que não gosta de falar de Deus que muitas vezes é uma pessoa que já fez muitas coisas de errado mas aí a gente vê o quanto a gente é imperfeito e o quanto a gente não sabe de nada porque a gente vê aqui a Ananias com medo de pregar Paulo mas a gente vê Deus dizendo que Paulo era para ele um instrumento escolhido para pregar para levar o nome perante os gentios e reis então não é a gente que escolhe o futuro da pessoa não é a gente que escolhe o que vai acontecer é Deus a única coisa que a gente tem que fazer é empregar e obedecer o Senhor e o restante não é a gente que faz é Deus é o Espírito Santo que convence e quando a gente vê acontecendo tudo isso na história de Paulo e quando a gente vê o que? Paulo empregado da igreja que foi por vários lugares pregando o evangelho aquele que não quiser era uma pessoa que matava os cristãos prendia ele agora era uma pessoa que estava o que? pregando e o Senhor ainda diz assim o Senhor lá no versículo 16 ainda diz assim pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome aquele que fazia as pessoas sofrerem ela adora a pessoa que ia sofrer pelo nome de Jesus o Senhor disse ah eu irei mostrar o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome e lá na frente a gente vê Paulo escrevendo o livro Atos ele escreveu dando vários testemunhos a gente vê que lá no livro Romanos 1.16 estava dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê a gente para e pensa uma pessoa que tinha passado cruel agora está escrevendo na Bíblia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê ele também escreveu lá em Romanos 10.17 que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo ele escreveu também lá em Mateus 28 do 18 ao 20 que a obediência de cada discípulo é indispensável então a gente tem que entender que agora não é só Ananias que era discípulo mas a gente agora também nos tornamos discípulos do Senhor e agora também é obrigação nossa levar a palavra de Deus a toda criatura né e a partir daquele momento que Paulo conseguiu voltar a visão porque Ananias foi lá através de Deus restaurou a visão de Paulo novamente e a Bíblia mostra que Paulo conviveu ali com Ananias ainda por um tempo mostra que eles se juntaram formaram uma família que é o corpo de Cristo assim como a gente está aqui hoje somos uma família fazemos parte do corpo de Cristo e mostra o quanto é bom a gente obedecer a palavra de Deus porque se Ananias não estivesse obedecido né com certeza Deus pode sim fazer vários meios né para acontecer tudo aquilo que Ele quer mas aí a gente não ia ver essa pessoa que era o perseguidor ali agora sendo salvo sendo agora discipulado sendo também batizado ele foi batizado também por Ananias a gente vê ali que quem agora era inimigo né era inimigo de Deus era inimigo dos cristãos que levavam a palavra de Deus a gente vê agora ele sendo salvo pelo poder de Deus ele sendo perdoado pelo pelas perseguições que ele fazia né ele estava sendo perdoado e foi recebido né na família de Deus foi recebido como irmão ele foi curado foi discipulado foi acolhido e foi batizado pelo ministério de Ananias a gente vê um simples discípulo né Ananias nos ensinando a comunhão do corpo de Cristo nos ensinando que todos ministram que todos são ministrados né todos discipulam e todos são discipulados e pra terminar tem uma frase que diz assim na visão muitos paulos ou salvos como ele era chamado antigamente a gente vai encontrar muitas pessoas desse jeito né assim como a gente também era desse jeito e foi resgatado né porque a gente também tem que lembrar que a gente também veio de uma vida de pecado né a gente veio de uma vida pecaminosa porque todos né pecaram todo o Espírito da glória de Deus mas a gente vê que através de Jesus a gente pode ser salvo pode ser chamado e agora ser ditos filhos de Deus e que agora a gente tem que também lutar por essas vidas que não encontraram ainda a saída não encontraram ainda a luz verdadeira né que é Jesus Cristo que é só através de Jesus Cristo então é por isso que eu quis trazer aquele versículo falando sobre dar ou se doar porque ele fala que nós devemos ajudar na igreja se doar dar nosso dízimo que é bíblico mas fala que a gente também deve doar o nosso tempo às obras do Senhor a gente deve doar o nosso tempo pra fazer missões né a gente vai encontrar muitos salvos por aí mas a gente tem que ser como Anandias a gente tem que aprender como Ele aprender a levar a palavra do Senhor independente da situação porque se Deus está mandando Ele sabe o que faz amém então que a gente possa aprender nesta noite o quanto é importante a gente se doar para o ministério do Senhor o quanto é importante a gente pregar o Evangelho porque se a gente se a gente não pregar as pessoas não vão escutar é como Paulo disse lá é como Paulo disse aqui no versículo Romanos 1 16 que as pessoas são salvas através do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e tem um versículo que diz assim como é que eles vão crer se não tem quem leve a palavra como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue então é impossível se não tem quem pregue não tem como eles ouvirem a palavra se eles não ouvirem não tem como eles se arrependerem e ser salvos né então que a gente possa estar aprendendo nesta noite o que o Senhor quer nos mostrar a gente vê duas pessoas com nomes iguais né dois Ananias o Ananias primeiro que foi o Ananias que reteve parte do valor e morreu né infelizmente porque mentiu ao Espírito Santo e a gente pode aprender com eles que tudo que a gente for fazer para Deus tudo que a gente for fazer que a gente tem que fazer de bom coração né a gente tem que fazer com alegria e não com tristeza e diz o versículo porque Deus ama quem dá com alegria então a gente aprendeu lá com o Ananias isso que a gente tem que dar com alegria e a gente aprendeu com esse Ananias aqui também que a gente tem que obedecer o índio do Senhor tem que fazer missões que a gente tem que estar prontos né a gente depois que aceita Jesus a gente tem que estar pronto para tudo que o Senhor mandar fazer a gente tem que estar pronto para ouvir a palavra dele e para quem não aceitou Jesus ainda hoje o Senhor nos convida a aceitar ele né que é o único que pode salvar é o único que pode nos perdoar é o único que pode nos tirar da vida de pecado é o único que pode dar luz né a nossa vida é o único que pode dar salvação né então quem não aceitou Jesus o Senhor deixa o convite para que aceite e saia de Paulo para o Ananias né para que agora possa regatar mais pessoas para Cristo que as pontas da igreja vão estar de pontas abertas né para receber Paulo salvos né mas que lá na frente essas pessoas possam se tornar discípulos e fazer como Paulo fez é que ele possa fazer que a gente possa fazer como Paulo fez levando a palavra e agora dando testemunho da vida dele do que aconteceu aquele que antes era perseguidor agora estava pregando a palavra de Deus em todos os lugares que ele ia amém vamos fazer a oração fez seus olhos Pai Santo querido Deus te agradecemos ó Senhor por mais uma pregação ó Pai por mais um momento que o Senhor falou conosco por mais um dia que o Senhor esteve aqui conosco falando nas nossas corações que a gente possa meu Deus estar me educando na tua palavra que a gente possa Senhor aprender mais de ti que a gente possa escutar o teu chamado que a gente possa escutar ó Deus a tua ordem que a gente possa fazer o ir do Senhor que a gente tenha força para pregar para o próximo Deus para levar a tua palavra que a gente tenha força para fazer missões que a gente tenha colocar o teu santo nome ó Pai em primeiro lugar tuas obras em primeiro lugar que a gente tenha meu Deus estar lado a lado com o Senhor e falando mais de ti ó Pai para aqueles que necessitam para aqueles que precisam porque se a gente não falar ó Deus como é que eles vão saber de ti saber das tuas maravilhas ó Pai vindo que a gente seja instrumento teu que a gente seja canal de bênção que a gente possa ser usado por teu santo espírito ó Deus pra falar ó Pai de ti pra falar das tuas maravilhas pra falar que o Senhor salva que é só o Senhor que pode dar a vida eterna ó Deus então que a gente possa estar fazendo isso ó Pai que a gente possa também estar doando o nosso tempo ó Pai para ti que a gente possa estar ó Pai ajudando o nosso próximo que a gente também possa estar ajudando a nossa igreja pra que ela possa ficar de portas abertas pra falar pra falar do teu santo evangelho ó Deus que a gente possa ajudar ó Pai que seja na limpeza da igreja seja em qualquer outra ó Pai função mas que a gente esteja aqui Senhor fazendo de um coração como o Senhor pede fazendo com alegria ó Deus porque é para ti ó Senhor que a gente possa amar o nosso próximo como a nós mesmos que não adianta ó Senhor amar a ti mas a gente não amar o próximo então que a gente possa amar ao próximo e assim também te amar ó Pai então nos ensina Pai ter um coração bom ter um coração generoso nos ensina Senhor a fazer coisas boas ajuda no Senhor hoje e sempre que o Senhor possa estar ó Pai administrando nossas vidas que o Senhor possa estar ó Pai com cada um de nós que a gente possa aprender mais de ti nesta noite sempre ó Senhor desde já eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito pelas suas maravilhas e por tudo que aprendemos aqui nesta noite ó Deus obrigado por tudo em nome de Jesus Amém Amém meus irmãos missões é tarefa da igreja já estudamos aqui na quinta-feira estudo bíblico é culto de estudo bíblico na quinta-feira um livro da nossa denominação aliança das igrejas congregacionais do Brasil que tinha como tema isso missões é tarefa da igreja e quem é a igreja somos nós então missão é tarefa nossa e quero dizer aos irmãos que missões sempre que se fala em missões eu lembrei de uma frase que diz que missões se faz com as mãos missão se faz com os pés e missão se faz com os joelhos com as mãos quando a gente quando a gente contribui amém missões se faz quando a gente contribui com os pés porque missões se faz quando a gente vai e anuncia e eu lembrava de uma frase que o pastor antes disse aquele grupo de avanço missionário que teve aqui no mês de janeiro que vieram pessoas de tão longe pessoas que investiram pessoas que precisavam de contribuições de suas igrejas pessoas que precisavam de mantenedores para que eles viessem para a nossa cidade no mês de janeiro e eles estavam aqui cumprindo com o índice fazendo missões e o pastor antes dizia a eles numa pregação sobre a grande comissão lá em Mateus capítulo 28 a partir do 19 o pastor antes dizia ali não tenha medo quando você for bater na porta de alguém para evangelizar não tenha medo ainda que quem abre a porta seja o diabo por que? porque aquele que nos envia aquele que nos pede para fazermos o índice ele tem todo o poder e toda autoridade então não tenha medo quando você for fazer o índice não faça como Ananias que disse mas aquele o senhor diz é aquele ali é um escolhido é um instrumento valoroso eu escolhi e o senhor fez de Paulo alguém que resistiu pelo menos 13 13 das suas casas que a gente tem no novo testamento alguém que era considerado como um touro indomável mas quando ele conta tem um conta com o senhor aquele que não queria que anunciasse o evangelho aquele que perseguia quem anunciava agora era um heralto do senhor agora era um anunciador da palavra do senhor e hoje ouvimos sobre dois Ananias um Ananias que não serve ao senhor e um Ananias que serve ao senhor e se eu cantasse nessa noite em qual dos dois Ananias você está se encaixando você é o Ananias que serve ao senhor ou você é o Ananias que não serve ao senhor então missões se faz de três formas com as mãos quando a gente contribui com os pés quando a gente vai e a tarefa é de todos nós e com os joelhos quando a gente ora e eu quero fazer uma pergunta a você você tem claro seus dízimos e suas ofertas falou muito nesta noite você tem claro seus dízimos e suas ofertas e não precisa responder mas se você tiver dúvida nos procure ou paixão eu tenho um probleminha não entendi sobre isso eu quero explicação a gente vai explicar já teve estudos na nossa igreja sobre isso mas é tarefa da igreja também precisamos irmãos às vezes precisamos ser despertados porque quem tem que ir somos nós quem tem que ir é quem está na luz quem saiu das trevas com essa igreja aqui o senhor conta com você que está sentado aí olhando para mim já chegamos no agudo mas será que não poderíamos chegar no oratório será que não poderíamos chegar no alecrim será que não poderíamos chegar em outros sítios aqui de um museu será que o senhor não irá cobrar isso de nós ou temos que ficar só aqui entre quatro paredes aqui dentro de um museu a igreja não foi chamada para isso a igreja foi chamada para se reunir mas a igreja foi chamada para ir também e anunciar mas para isso a igreja é mantida com dívidos e ofertas é a a nossa denominação eu já postei eu postei no grupo da igreja do whatsapp uma imagem mostrando que a denominação estava divulgando um alvo o alvo era de 30 mil reais e esse e o título da divulgação dizia o seguinte se depender de nós nenhum missionário deixará o campo se depender de nós nenhum missionário deixará o campo o alvo era de 30 reais baixar agora o alvo se eu não me engano está sendo postado mensalmente e você pode pegar o número da conta você pode fazer esse depósito de 5 reais 10 reais o senhor tem dado tanto a nós sabe irmãos temos um país aí que fez uma pesquisa em missões e diz que se gasta mais com chiclete do que com missões quem sabe você tem comprado mais chiclete do que depositado para missões e esse alvo se eu não me engano é mensalmente vou procurar me informar para me divulgar no grupo da igreja você pode depositar lá 5 reais 10 reais você vai estar ajudando o missionário e tem um vídeo também que eu gostaria de mostrar aos irmãos aqui hoje mas já faz eu acho que já faz mais de ano que a Rental 100 é o projetor então seus dízimos suas ofertas suas contribuições pode ser também mais uma aquisição que a gente está prestando aqui na igreja de comprar um retroprojetor eu vou postar esse vídeo lá no grupo do WhatsApp da igreja e mostra lá quantos campos missionários a nossa denomitação tem e quem é que precisa manter esses campos missionários será que é um incrédulo que tem que acordar e fazer um depósito não somos nós somos nós que devemos nos doar somos nós que devemos fazer esse índio com as mãos com os pés e com os joelhos então existe uma campanha depois eu vou divulgar lá no grupo da igreja eu vou trazer mais informações para os irmãos não é possível mostrar aqui hoje que a gente está sem gente ao projetor existe também aqui todo ano a gente recolhe o cofrinho missionário e a gente passou um tempo aí também da pandemia a igreja também esteve a igreja física esteve fechada e não teve como entregar os cofrinhos aos irmãos a gente não fez essa divulgação mas a gente pode entregar os cofrinhos aos irmãos e marcar para recolher isso em dezembro então os irmãos por esses dias estarão recebendo um cofrinho missionário que a gente participa todo ano todo ano a gente tem um alvo a gente envia também isso para a nossa denominação envia para a igreja do Bessa que é a nossa igreja mãe e ela encaminha todo o recurso que é encardado através do cofrinho missionário através de ofertas missionários e envia para a nossa denominação então os irmãos por esses dias vão receber o cofrinho missionário e você se programa aí e você pode estar devolvendo em dezembro vamos combinar para devolver em dezembro e aquela frasinha que eu não esqueço é um pouco o que se faz muito porque irmãos junta as moedinhas das marilianas junta as moedinhas de fato junta as moedinhas de cada irmão aqui quando pensar que não a gente atinge o nosso alvo de trezentos e pouco reais de quatrocentos e envia e estamos enviando para ajudar um campo missionário ou ajudar um obreiro porque o obreiro é digno do seu salário irmãos o digno as ofertas da igreja as contribuições da igreja não é apenas também para comprar cadeiras já fizemos isso não é apenas também para comprar microfone já fizemos isso também compramos microfone agora sem fio nosso tesoureiro está presente todos os irmãos conhecem sabe quem é o nosso irmão que é tesoureiro com marival todo mês é prestado conta é divulgado no grupo da igreja a prestação de conta desta igreja aqui é prestado conta a igreja de um berça é colocado no mural que você pode também visitar o mural e compramos o microfone parcelamos em seis vezes já pagamos a primeira parcela isso vem de onde? vem de sua contribuição como disse a irmã Natália para manter a casa do Senhor as portas aqui abertas então isso é feito com os dignos nas ofertas é só para isso? não é também para manter os obreiros a igreja também ela deveria manter também os obreiros ela tem esse papel também de manter os obreiros a bíblia diz isso que os obreiros são dignos de dobrados honorários e tem outros textos também você que está sendo abençoado espiritualmente você deve também abençoar materialmente aquele que está abençoado espiritualmente vai falar isso também lá em 1 Timóteo então é bíblico será que estamos como é que estamos com essa parte estamos sendo o primeiro Ananias falado nesta noite ou o segundo Ananias tem uma parte lá da revista de missões que estudamos que dizia algo desse tipo você recebe você tem seu salário que é também para ajudar o próximo não é apenas para você a bíblia nos ensina isso que é também para ajudar o próximo e de 10 partes você tira uma parte e devolve o dízimo a casa do Senhor e às vezes estamos em falta com isso e a revista missões dizia você devolve uma parte e o Senhor te deixa com nove agora imagina se o Senhor permitisse acontecer na sua vida o que aconteceu com Jó todas as partes de Jó foram tiradas e aí é melhor louvar a Deus pelas 10 partes que recebemos pela nove que ficamos que vem dele que é dele e devolveu uma parte a casa do Senhor como ele disse aos irmãos a igreja do Bessa ela tem cinco congregações e os dízimos as ofertas de lá as ajudas de lá fizeram com que o museu fosse abençoado e é por isso que estamos aqui com essa porta aberta igreja congregacional em museu o aluguel daqui por exemplo custa 550 reais e da igreja do Bessa vem 400 reais também vem uma ajuda também para o obreiro também aqui então é uma igreja que está investindo em missões é uma igreja que sabe que é essa visão de Deus que é esse o índice que o Senhor quer que faça é uma igreja que está cumprindo com isso se amanhã ou depois a gente conseguir se manter sozinho essa igreja do Bessa ela vai abrir o recurso que está investindo aqui no museu vai investir em outra cidade então nós aqui estamos sendo fiel ficamos independentes né nos emancipamos como igreja temos 100 MPJ tudo organizadinho mantemos a igreja e somos nós que somos convidados a fazer isso e a igreja do Bessa é de a igreja do Bessa não tem mais esses gachos como museu quando isso acontecer e ela agora pode abrir um campo em outro lugar como abrir um museu estamos no centro agudo mas se formos fiéis ao Senhor quem sabe os nossos recursos vai fazer a gente chegar no oratório quem sabe os nossos recursos vai fazer a gente chegar também no alegria ou em outras comunidades né quantos sítios aí às vezes não tem uma igreja evangélica no agudo por exemplo só tem a nossa então o Senhor convida nós a orarmos por isso a contribuirmos por isso e também a nos doarmos doarmos o nosso tempo também para isso então estamos aqui no almozeiro chegamos no centro agudo graças a Deus está a família aí conosco o presbítero Ismael e sua família que precisa também das suas orações que a sua contribuição aqui também precisa abençoá-los também né e estamos com o sonho também de construir ali no Sintaguro irmãos temos já temos mais de um ano que estamos no Sintaguro estamos para fazer um culto lá também ação de graças agradecendo a Deus pelo tempo que estamos ali né e queremos temos o sonho de construir e quero testemunhar aqui eu já disse se o senhor já disse aqui para eu voltar a dizer já temos mais de um ano que temos duas pessoas que pagam o aluguel daquele local o aluguel ali no Sintaguro é 100 reais temos uma pessoa que todo mês manda 60 e a outra todo mês manda 40 reais estão fazendo missões se a gente abraçar a causa e for construir e aí sua doação de 5 reais sua doação de 10 sua doação de um cimento vai fazer também missões será que você também poderia ser um mantenedor dessa obra e dizer pastor eu vou ajudar aquela igreja ali no Sintaguro com um valor X todo mês durante um ano sabe irmãos esse mês eu recebi para testemunhar os irmãos tem uma pessoa que não é nada minha não me conhece não é próximo só tem os meus dados bancários somente mas esse mês como ele está passando com uma situação difícil como o filho também está desempregado ele parou esse mês de me ajudar mas eu louvo a vida eu louvo a Deus pela vida dele porque faz quase 3 anos que todo mês ele manda um valor X para mim sabe e não ele não é também da igreja congregacional mas ele sabe que tem que fazer missões e o Senhor deu a ele condições de fazer isso e quando não fazemos estamos sendo negligentes e louvo a Deus pela vida dele amém então que esses testemunhos que todos esses relatos possam também despertar você temos também de sábado agora a gente fez algumas visitas pretendemos sábado fazer novamente será que você pode se doar em sábado comigo ou será que você não pode em sábado quer combinar outro dia durante a semana e ir comigo então é fazer missões amém missões se faz com as mãos contribuindo com os pés indo e também orando com os júlios que você possa apresentar sobre isso sobre a pregação desta noite e saber que o Senhor Ele também sabe em qual dos dois Ananias estamos sendo então quando ouvimos uma mensagem dessa e esses relatos serve quando vemos para a casa do Senhor é também para sermos despertados que às vezes estamos dormindo é também para a gente sermos congidos repreendidos e graças a Deus que o Senhor hoje não mata como matou Ananias não recolhe como recolheu Ananias mas por que? porque haverá o dia do juízo e no dia do juízo todos nós iremos prestar conta de toda a nossa caminhada cristã amém? vamos ficar de pé vou convidar a irmã de Ivânia a restaurar por missões e para que os irmãos também sejam direcionados para os seus lábios em paz e depois estarem dando a bênção você nesse momento levante sua voz também ore com a irmã de Ivânia ore com missões peça a Deus pelos missionários peça a Deus por você para ir e usar o seu trabalho em casa na sua vizinhança na sua rua na sua cidade nesta igreja que você faz parte nesta igreja que você deve assumir esse compromisso então ore ao Senhor graça e a paz do Senhor Jesus nos orar Pai Santo querido Deus obrigado Senhor por mais um curto Pai obrigado porque o Senhor sempre está conosco nos ajudando e nos trazendo até aqui para ouvir a tua palavra Senhor Senhor Deus nos ajuda Senhor a fazer missões nos dá Senhor o coração missionário Pai nos ajuda Senhor a chegar nas casas Senhor a levar a palavra a procuração Senhor das pessoas que vão ouvir a tua palavra também Deus nos usa Senhor para a tua honra e tua glória Senhor Deus nos dá a semana em paz nos leva em paz Senhor para os nossos lares Senhor Deus em nome seja Jesus Amém Amém Receba a bênção que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo vós agora e para sempre Amém Deus abençoe a sua vida a paz do Senhor a todos e uma ótima semana no nome de Jesus